A Mulher da Voz de Joana Joana não a olhou mais atentamente, senão quando ouviu sua voz. O tom baixo e curvo, sem vibrações, despertou-a. Fitou a mulher com curiosidade. Deveria ter vivido alguma coisa que Joana ainda não conhecera. Não compreendia aquela entonação tão longe da vida, tão longe dos dias. Joana lembrou-se de como uma vez, poucos meses depois de casada, dirigira-se ao marido perguntando-lhe qualquer coisa. Estavam na rua. E antes mesmo de terminar a frase, com surpresa de Otávio, ela parara, a testa franzida, o olhar divertido. Ah, descobrira! Então ela repetia uma daquelas vozes que ouvira, em solteira tantas vezes, sempre vagamente perplexa. A voz de uma mulher jovem, junto de seu homem, como a dela própria, que soara naquele instante para Otávio. Aguda, vazia, lançada para o alto, com notas iguais e claras. Algo inacabado, estático, um pouco saciado. Tentando gritar, claros dias, límpidos e secos, voz e dias assexuados. Meninos de couro em missa campal. E alguma coisa perdida, encaminhando-se para um brando desespero. Aquele timbre de recém-casada tinha uma história, uma história frágil, que passava despercebida da dona da voz, mas não desta. Desde aquele dia, Joana sentia as vozes, compreendia-as ou não as compreendia. Provavelmente, no fim da vida, a cada timbre ouvido, uma onda de lembranças próprias subiria até sua memória. Ela diria, quantas vozes eu tive. Inclinou-se para a mulher. Chegara até ela, à procura de uma casa onde morar, e agradecia-se ter ido sem o marido, porque sozinha estava mais livre para observar. E ali, sim, ali estava qualquer coisa que ela não esperara, uma pausa. Mas a outra nem a olhava sequer. Pensando pela cabeça de Otávio, Joana adivinhou que ele consideraria a mulher apenas vulgar, com aquele nariz grande, pálido e calmo. A criatura explicava as conveniências e inconveniências da casa a lugar, e ao mesmo tempo passeava os olhos pelo chão, pela janela, pela paisagem, sem impaciência, sem interesse. O corpo limpo, os cabelos escuros, grande e forte, e a voz, voz de terra, sem chocar-se com nenhum objeto, macia e longínqua, como se tivesse percorrido longos caminhos sobre o solo até chegar à sua garganta. — Casada? — perguntou Joana, debruçada sobre ela. — Viúva com um filho. E continuou a destilar seu canto sobre os aluguéis da zona. — Não, creio que a casa não interessa. É grande demais para um casal — disse Joana, apressada, um pouco áspera. — Mas, adoçou as palavras, escondeu a avidez. — Posso visitá-la uma vez ou outra para conversarmos? A outra não se surpreendeu. Alisou com uma das mãos a cintura engrossada pela maternidade e pela lentidão de movimentos. — Acho que vai ser difícil. Vou visitar amanhã meu filho. É casado. Vou viajar. Sorria sem alegria, sem emoção. — Apenas vou viajar. O que interessava aquela mulher? Indagava-se Joana. Teria um amante? — Vive só, a senhora? Perguntou-lhe. Minha irmã mais moça foi ser irmã de caridade. Moro com a outra. — Não é triste viver sem um homem na casa? Prosseguiu Joana. — Acha? Retrucou a mulher. — Estou perguntando se a senhora acha e não eu. — Sou casada. Ajuntou Joana, tentando dar um ar íntimo à conversa. — Ah, eu não acho triste, não. E sorria sem cor. — Bem, vou lhe pedir licença para me despedir, já que não lhe interessa a casa. — Preciso lavar umas peças de roupa antes de tomar minha fresca na janela. — Joana prosseguiu seu caminho humilhada, débil mental, sem dúvida. — Mas a voz não pôde libertar-se dela durante todo o resto da tarde. Sua imaginação corria em busca do sorriso da mulher, seu corpo largo e quieto. — Ela não tinha história, descobriu Joana devagar. — Porque se lhe aconteciam coisas, estas não eram ela e não se misturavam à sua verdadeira existência. — O principal, incluindo o passado, o presente e o futuro, é que estava viva. — E esse o fundo da narrativa. Às vezes, esse fundo aparecia apagado, de olhos cerrados, quase inexistente. Mas bastava uma pequena pausa, um pouco de silêncio, para ele agigantar-se e surgir em primeiro plano. Nos olhos abertos, um murmúrio leve e constante, como o de água entre pedras. Por que descrever mais do que isso? É certo que lhe aconteciam coisas vindas de fora. Perdeu ilusões, sofreu alguma pneumonia. Aconteciam-lhe coisas, mas apenas vinham adensar ou enfraquecer o murmúrio do seu centro. — Por que contar fatos e detalhes se nenhum a dominava, afinal? E se ela era apenas a vida que corria em seu corpo sem cessar? — Nunca suas interrogações foram inquietas à procura de resposta. Continuou Joana descobrindo. Nasciam mortas, sorridentes, amontoavam-se sem desejo nem esperanças. Ela não tentava qualquer movimento para fora de si. Muitos anos de sua existência gastou-os à janela, olhando as coisas que passavam e as paradas. Mas, na verdade, não enxergava tanto quanto ouvia dentro de si a vida. Fascinara o seu ruído, como o da respiração de uma criança tenra, o seu brilho doce, como o de uma planta recém-nascida. Ainda não se cansara de existir e bastava-se tanto que, às vezes, de grande felicidade, sentia a tristeza cobrí-la como a sombra de um manto, deixando-a fresca e silenciosa como um entardecer. Uma vez dividiu-se, inquietou-se, passou a sair e a procurar-se. Foi a lugares onde se encontravam homens e mulheres. Todos disseram, Ninguém sabia que ela estava sendo infeliz a ponto de precisar buscar a vida. Foi então que escolheu um homem. Amou-o e o amor veio adensar-lhe o sangue e o mistério. Deu à luz um filho. O marido morreu depois de fecundá-la. Ela continuou e desenvolvia-se muito bem. Juntou todos os seus pedaços e não procurou mais as pessoas. Reencontrou a janela onde se instalava, em companhia de si mesma. E agora, mais do que sempre, nunca se vira uma coisa ou uma criatura mais feliz e mais completa. Apesar de que muitos a olhavam com complacência, achando-a fraca. Pois seu espírito era tão forte que nunca ela deixara de almoçar ou jantar muito bem, sem excesso de prazer, aliás. Nada do que diziam lhe importava. Assim como os acontecimentos, e tudo deslizava sobre ela e ia perder-se em água as outras que não as interiores. Um dia depois de viver sem tédio muitos iguais, viu-se diferente de si mesma. Estava cansada. Andou de um lado para o outro. Ela própria não sabia o que queria. Pôs-se a cantar baixinho, com a boca fechada. Depois, cansou-se e passou a pensar em coisas. Mas não o conseguia inteiramente. Dentro de si algo tentava parar. Ficou esperando e nada vinha dela para ela. Vagorosamente, entristeceu de uma tristeza insuficiente e, por isso, duplamente triste. Continuou a andar por vários dias e seus passos soavam como o cair de folhas mortas no chão. Ela mesma estava interiormente forrada de cinzento e nada enxergava em si senão um reflexo, como gotas esbranquiçadas a escorrerem, um reflexo de seu ritmo antigo, agora lento e grosso. Então soube que estava esgotada e, pela primeira vez, sofreu porque realmente dividira-se em duas, uma parte diante da outra, vigiando-a, desejando coisas que esta não podia mais dar. Na verdade, ela sempre fora duas e a que sabia ligeiramente e que era e a que era mesmo, profundamente. Apenas até então as duas trabalhavam em conjunto e se confundiam. Agora, a que sabia que era, trabalhava sozinha, o que significava que aquela mulher estava sendo infeliz e inteligente. Tentou, num último esforço, inventar alguma coisa, um pensamento que a distraísse. Inútil. Ela só sabia viver. Até que a ausência de si mesma acabou por fazê-la cair dentro da noite e, pacificada, escurecida e fresca, começou a morrer. Depois morreu docemente, como se fosse um fantasma. Não se sabe de mais nada por que ela morreu. Adivinha-se apenas que, no fim, ela também estava sendo feliz, como uma coisa ou uma criatura podem ser. Porque ela nascera para o essencial, para viver ou morrer. E o intermediário era-lhe o sofrimento. Sua existência foi tão completa e tão ligada à verdade, que provavelmente, na hora de entregar-se e findar, teria pensado, se tivesse o hábito de pensar. Eu nunca fui. Também não se sabe o que se fez dela. Há uma vida tão bela, deve ter se seguido uma morte bela também. Certamente, hoje, é grãos de terra. Olha para cima, para o céu, durante todo o tempo. Às vezes chove, ela fica cheia e redonda nos seus grãos. Depois vai secando com o estio e qualquer vento a dispersa. Ela é eterna agora. Depois de um instante de absorção, Joana percebeu que a invejara, aquele ser meio morto que lhe sorria e falara num tom de voz desconhecido. Sobretudo, pensou ainda, compreende a vida porque não é suficientemente inteligente para não compreendê-la. Mas de que valia qualquer raciocínio, se se subisse ao ponto de entendê-la, sem enlouquecer, no entanto, não se poderia conservar o conhecimento como conhecimento, mas transformá-lo-iam em atitude, em atitude de vida, único modo de possuí-lo e exprimi-lo integralmente. E essa atitude não seria muito diversa daquela na qual repousava a mulher da vossa. Eram tão pobres os caminhos da ação. Teve um rápido movimento com a cabeça, impaciente. Pegou um lápis, um papel, rabiscou em letra intencionalmente firme. A personalidade que ignora a si mesma realiza-se mais completamente. Verdade ou mentira? Mas de certo modo vingara-se, jogando sobre aquela mulher entumecida de vida, seu pensamento frio e inteligente.